Ela é um filme de ação com vários finais Ela é política aplicada e conversas banais Se ela tiver muito afim, seja perspicaz Ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais É o paraíso, suas privas são cartões postais Não tem juízo, ou se já teve hoje não tem mais Ela é um barco mais bolado que a portou no seu cais As outras falam, falam, ela chega e faz Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não quer 5 minutos no seu banco de trás Só quer um jeans rasgado e uns 40 reais Ela é uma letra do Gaetano com o flow do Racionais Hoje pode até chover Porque ela só quer paz Hoje 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 ela só quer Notícias boas pra se ler nos jornais Amores reais, amizades leais Ela entende de flores, ama os animais